Fala galera, beleza? Marcelo Barbosa aqui em mais um vídeo exclusivo para o meu canal de YouTube. Eu tenho gravado vários vídeos aqui de diversos assuntos, tanto aulas de guitarra quanto entrevistas, alguma coisa de registro da minha rotina como músico, como artista também. Então eu espero que vocês estejam gostando. Quem não estiver inscrito ainda no canal, já aproveita aí para se inscrever. E não esquece também de depois dar um like e comentar, deixar o seu comentário a respeito do que você achou dessa aula. Maravilha? Maravilha. Então é o seguinte, hoje o que eu vou dividir com vocês aqui é uma frase, é uma ideia na verdade, né? Pode ser usada como frase, pode ser usada como exercício, usando a técnica de ligado e baseado aqui no arpejo de Fá menor 7. Maravilha? Se liga aí. Arpejo com música Beleza, aqui eu estou usando um conceito que eu uso bastante, que eu chamo de 3-1-3. Por que tem esse nome? Porque tem três notas em uma corda. Uma. Três de novo. Uma. Três. Poderiam ser basicamente quaisquer notas Que pudessem ser agrupadas dessa forma O que importa aqui pra gente é a disposição Das notas, certo? E, bom, eu uso isso com pentatônica Uso isso com arpejos Que é o caso aqui Uso até com, enfim Uso com escalas simétricas também Enfim, qualquer Combinação de notas pode ser usada Pode ser disposta no braço da guitarra dessa forma E aqui é um dos padrões melódicos Que eu costumo estudar e passar pros meus alunos Usando ligado nessa situação aqui Então, vamos lá As notas, mais uma vez, são essas aqui Fá, sol, lá bemol Dó Agora eu fico com mi bemol, fá sol Si bemol Dó, mi bemol, fá Só que ao invés de subir Você pode até treinar isso Subindo e descendo de maneira linear Tipo Ajuda também paletando, ligado É ótimo pra sweep Tem várias utilidades isso aqui Mas a ideia que eu vou ensinar pra vocês É essa aqui, ó Vamos lá Começa com esse padrão de ligado aqui, ó Dois, três, quatro, cinco São cinco notas nessa corda Eu costumo fazer com os dedos um, dois e três aqui Você pode fazer um, três e quatro Se preferir Mas eu faço com um, dois e três Porque aqui na corda sol Eu vou precisar do dedo quatro Na décima segunda casa Então eu acho mais fácil Beleza? Então fica, ó Chegando aqui é a mesma coisa Então fica assim Essa parte toda Tá? Lembrando que essa frase Já é uma frase, assim Digamos, um pouco De intermediário pra avançado Se você ainda não domina a técnica de ligado Eu recomendo que você faça exercícios mais básicos Antes de tentar fazer isso aqui Beleza? Aqui A paletada eu tô usando sweep o tempo todo Então eu toco pra baixo 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 de novo Maravilha! Outra coisa que é importante você ter noção O som da paletada Por si Em natureza Ele já é mais alto Já é mais forte o ataque dele Do que o do ligado Então quando a gente tá estudando o ligado Que envolve paletada junto É sempre importante você Tomar cuidado Pra paletar o mais fraco possível E deixar o som da nota paletada Mais próxima ao som da nota ligada Que aí quem tá ouvindo Não sabe que nota foi ligada Que nota foi paletada E não dá aquela discrepância Entre uma nota e outra Entendeu? Então a ideia é Essa você paleta fraquinho E liga O mais forte possível Não no sentido de fazer força Mas no sentido do som sair forte Agora aqui Então eu toco pra baixo Cima 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 Maravilha É óbvio Você pode Se eu tivesse fazendo Fá com sétimo maior Por exemplo Eu só adequaria as notas Aqui Poderia empregar o mesmo padrão melódico Mesmo com o acorde dominante Mesmo com o acorde meio diminuto Eu recomendo até que você pegue Por exemplo O campo harmônico de dó maior E faça ele inteiro Pra que você possa em qualquer lugar do braço Que você estiver Lançar a mão dessa ideia Sem precisar se preocupar em estar naquele ponto específico do braço Onde você decorou a ideia inicialmente Maravilha? Então é isso Mais uma vez Quem quiser a tablatura desse exercício Ou dessa frase aqui Ela está disponível aí na descrição do vídeo Basta você clicar E aí você vai poder receber essa tablatura O arquivo e pdf Pra que você possa também ter ele escrito E tirar qualquer dúvida Que você não possa estar vendo direito Possa não estar vendo direito aqui no vídeo Maravilha? Até a próxima E tenha um bom estudo aí E aí